Não tá adiantando sair por aí né Na segunda ressaca ligando pra mim Não matou sua sede como sempre quis Sozinho ou sem mim Na terceira ressaca não venha chorar Não confunda saudade com vontade Na cama querer me usar Não vem com o papo de querer voltar O tempo é quem vai te ajudar A desacostumar de mim A desapegar de mim Desliga logo esse sentimento Sabe que não vai ser nada facinho A desacostumar de mim A desapegar de mim Desliga logo esse sentimento Tu sabe que não vai ser nada facinho Quando me teve nas mãos não soube cuidar de mim Não tá adiantando sair por aí né Na segunda ressaca ligando pra mim Não matou sua sede como sempre quis Sozinho ou sem mim Na terceira ressaca não venha chorar Não confunda saudade com vontade Na cama querer me usar Não vem com o papo de querer voltar O tempo é quem vai te ajudar A desacostumar de mim A desapegar de mim A desapegar de mim Desliga logo esse sentimento Sabe que não vai ser nada facinho A desapegar de mim A desapegar de mim Desliga logo esse sentimento Sabe que não vai ser nada facinho Quando me teve nas mãos não soube cuidar de mim A desapegar de mim A desapegar de mim A desapegar de mim Obrigado.